Música Chama fiote, siga no paulão rapaziada Ô brabo, acabei de passar aquele pretinho brabo Aquele que a gente fez, tá tudo no canal O pretinho brabo aí, pra quem falou que não Dava resultado e tal, se liga A visão brilha tudo, vou gravar mais um carro Vlog brabo pra vocês Se liga lá dentro do paulão Ô brabo mano, vamos gravar aquele videão Salve rapaziada, firmeza total Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí rapaziada Tamo começando aquele videão pesado, vamos dar um rolezão Aí de polo, tamo aqui dentro do brabo Aqui ó, paulão tá o brabo Então muitos me falam, gato, por que você não coloca Multimídia, cara, eu uso bastante o celular como multimídia Ele para certinho ali ó, fica top Então fica meu multimídia ali né Como é o celular E o somzinho aqui embaixo Que é bluetooth, original de fábrica Então top demais, aí fica piscando essa luzinha aqui do bluetooth Sonzinho pesado e o som do polo é brabo hein Vamos gravar aquele videão rapaziada, de carro vlog Bora colocar o cinto aqui, tô com o cinto vermelho Refletindo demais Vamos chamando aí na partida Gravar aquele carro vlog pesado aí Já tamo aqui no carro vlog mesmo, daquele jeito pesado fiote Vamos conversando mais o carro vlog pesado aí Gravando aquele videão Você escute pra caramba de carro vlog E hoje no mesmo dia já gravamos Com o Voyage Quadrado Tamo aqui de polão agora Olha aquele rolezão brabo E rapaziada, já peço pra vocês deixarem um like Vamos se inscrever no canal aí Ativa o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos novos aí no seu celular aí mano Toda a notificação de vídeo que chegar Se ativando o sininho vai chegar primeiro pra você Assim que eu clicar lá, postar o vídeo Já vai aparecer o vídeo novo pra vocês Então fortalece demais isso A gente na caminhada aí Conto com a presença de todos Conto com os likes de todos Com a presença de todos E vamos dar um rolezinho de leves Só de boas Ver como tá a city aí né Pra quem não sabe aqui Eu tô dentro de um Polo 2008 1.6 Carrinho brabo Fiz várias modificações nele Tá totalmente diferente O carro tá totalmente mudado E eu tenho vários vídeos dele no canal aí Mostrando as modificações que eu fiz Tudo que eu fiz nele Tá tudo no canal Então rapaziada Fortalece em todos os vídeos Tem muito vídeo Eu acho que tem 600 vídeos no canal Tô há 4 anos 4 anos e meio 5 anos aí postando vídeo Né Há 4 anos aí Que eu decidi postar vídeo Um atrás do outro mesmo Decidi focar no canal Então Então eu peço pra vocês aí Que isso é louco mano Dá aquela fortalecida E de um ano e meio pra cá Que o canal deu aquela Aquela levantada Aquela Aquele empenho bom E eu falei Não Agora eu vou levar o negócio a sério Vou começar a gravar vídeo pra caramba Se tralar pros molecada aí Então né Já pra falar logo Também Aproveitando aí Já que a gente tá naquela gravação monstra Aproveitar pra dar o Feliz Natal pra vocês Como hoje é dia 24 né Amanhã é Natalzão aí Desejar aquele Feliz Natal pra vocês aí De todo o coração mesmo Que rapaziada Mano Desejo todo o sucesso do mundo pra vocês aí E que nunca perca o sentido do Natal né Que foi Que celebra Jesus aí Que Deus esteja na família de vocês aí É Abençoando aí cada vez mais Desejo todo o sucesso do mundo pra vocês aí Feliz Natal aí Cheio de paz Cheio de amor aí Tudo que é de bom aí pra vocês Que 2021 seja um ano melhor né Que 2020 aí com um ano aí Bastante ruim aí Com várias doenças Né Então que seja um ano Um ano extremamente bom Um ano extremamente É agradável Que a gente conquista muito mais Então A gente tem né Sonhos objetivos pra 2021 né A gente sonha com várias coisas Várias mudanças de vida Várias mudanças de hábito De De rotina né E só que a gente Às vezes a gente Planeja uma coisa Só que Deus muda Então a gente também tem que entender A decisão de Deus né Que a gente A gente fala Tem os sonhos lá do ano Ah ano que vem Eu pretendo fazer isso 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 E eu vou fazer cara Mas às vezes Deus muda nossos planos aí De uma certa forma Que a gente passa a não entender Às vezes a gente Pensa uma coisa E Deus nos abençoa Com coisa bem maior Coisa acima que a gente Nem pensava que a gente Poderia conquistar Então eu falo pra vocês aí Que vocês celebrem aí As coisas que Deus te deu Esse ano aí Eu sei que foi um ano Muito difícil pra gente aí Várias perdas Várias mortes Várias coisas acontecendo Esse ano Mas Que Deus aí Em 2021 aí Cara Abençoe a gente Cada vez mais aí Que a gente consiga Muito mais coisas Que Deus Esteja em todos os planos E que todos os planos Seja feita na vontade dele Né E é isso aí cara Você que tem um sonho Hoje em dia aí De comprar um bolo De comprar um carrinho Mais ou menos aí Rapaziada Não desista dos seus sonhos Persista Que vocês vão chegar É Questão de tempo também É questão de paciência Às vezes a gente não tem paciência Mas tem que ter Pra chegar nos objetivos Porque Vocês estão ligados Que nada é fácil Né Nada é fácil nessa vida Só que a gente tem que lutar Tem que ser batalhador Correr atrás Né Dos objetivos aí A gente chega mesmo Barulhão do polo chamando Tá com barulhão brabo Falar pra vocês mesmo Tamo quase batendo 14 mil inscritos aí no canal Graças a Deus Tamo chegando a esse número aí Eu fico um pouco desanimado aí Eu acho que dá pra me trazer Muito mais projeto no ano aí Só que eu Dei uma desanimada Porque Cara Pensa comigo Tô com 13 mil e 500 inscritos Agora no momento Teu 13 mil Os vídeos não tá batendo 300, 400 visu Cara É muita pouca coisa Muitas poucas pessoas assistindo Claro Eu não vou parar Não vou desistir Mesmo que Eu não vou desistir Mesmo que tá dando poucas visu Vou continuar meu canal Vou continuar postando os vídeos normalmente Só que eu peço pra vocês Que fortaleça rapaziada Pra gente trazer Muito mais projetos aí Muitos projetos novos Muito projeto diferenciado Pra vocês Trazer bem mais vídeos Às vezes eu dei uma desanimada Por conta dos vídeos também Dava pra eu trazer Muito mais vídeos aí Durante o ano Só que eu trouxe menos aí Por conta das visu Que se é um negócio assim Que Ah Vamos supor Tá dando visu pra caramba Tô postando um vídeo Tá pegando mil Oitocentos Mil Cara Lógico que eu vou postar Uns dois Três vídeos por dia Vou atrás de projetos Vou se jogar nos projetos Então Então fortalece essa meta aí Que a gente tem Pra dois mil e vinte Dois mil e vinte e um Que seja um ano assim Cara Postei o vídeo lá Batendo mil Dois mil Visu Cinco mil Dez mil Porque a gente tem Vai pra quatorze mil inscritos Rapaziada É gente pra caramba Muitos não estão recebendo Notificação dos vídeos Do canal Vai lá E revê lá Se você tá ativado Porque o Youtube Tem vez que dar uns bug Desativa todas as notificações De vocês Do canal Então dá aquela revisada Entra lá no canal Se for possível Se inscreve Desinscreve Se inscreva de novo Ativa o sininho de novo Fortalece cara Só tenho a agradecer a vocês aí Vou continuar postando os vídeos aí sempre Demorou? Não vou desistir Vou botar na caminhada monstra aí Então eu peço a ajuda de vocês também Que fortaleça a gente Nessa caminhada monstra Que 2021 aí seja um ano muito bom aí pra gente Que a gente conquista muito mais E eu falo pra vocês Eu tenho um sonho Eu tenho muitos sonhos Tenho muitos Tenho muitos sonhos aí Muitos objetivos Quero um dia montar numa Audi E gravar numa Audi Quero gravar num carro da hora Num Camaro Num Mustang Num bagulhão da hora Quero ter também Um carrão brabo demais Um dia Se Deus fizesse Aqui pra mim já é um carro brabo demais A gente quer evoluir Quero sim Dar um carro pro meu pai Dar uma vida melhor pra minha família Sim Tenho esses planos comigo Cara E vou levar E vou lutar E vou conseguir Você vai ver rapaziada Eu vou estar comemorando junto com vocês Vocês vão estar comemorando junto comigo aí A cada conquista Vou lutar pra isso E a gente vai chegar mesmo Você vai ver Se Deus quiser Vamos pra cima aí das conquistas E a nossa mente aí É uma coisa Uma coisa top Tudo que você pensa Tudo que você quer De bem Acontece Então Plante coisas boas aí Pense coisa positiva Pense que você vai estar Lá no alto daqui um ano Daqui dois anos Que você vai chegar A mente é uma coisa top Então é isso aí mesmo Fortalece mesmo aí Nos vídeos aí Se inscreva Ativa o sininho De notificação Pra receber todos os vídeos novos aí E é isso aí mesmo A Mercedona aí atrás Aí braba Aquelas braba mesmo Você tá louco mesmo Então pra muitos que falam pra mim Colocar multimídia Eu não vou colocar multimídia tão cedo Que eu uso como celular Como multimídia aí Fica certinho ali Braba demais Também não dá pra ficar assistindo Vídeo Tocando música E assistindo vídeo Então eu só quero a música mesmo O somzinho é brabo demais Não tenho o que reclamar Desse som aqui Que eu tô usando no meu Polo Todos os Polos aí Tem um som brabo demais Então eu não tenho o que reclamar mesmo De verdade Então é isso aí rapaziada Se inscreva aí Vídeos assim ó Com paisagem Mostrando tudo aí É só aqui no canal do Gai Então cara Meta pro mês Pro ano que vem aí É chegar a 20 50 mil 100 mil inscritos Se Deus quiser A gente vai bater esse número Vou ralar pra caramba Fortalece demais Compartilha rapaziada Ajuda o próximo Ajuda nós Fortalecendo Que a gente vai gravar A gente vai conseguir Muita mais coisa E vou tá com vocês Comemorando Cada conquista Demorou rapaziada Então é isso aí mesmo Obrigado por tudo Mesmo de coração Só tenho a agradecer Por tudo Que vocês estão Que vocês estejam fazendo Aí por mim Sem palavras mesmo Tamo junto É nóis E fui mesmo Muito obrigado por tudo Reaching out For the easy High Please fortify The strength of mine My weakness Comes and goes My weakness Comes and goes As if Ele Come and goes Comes Me I 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho